Oi pessoal, hoje eu vou mostrar minha lupa e agora eu vou ligar a lupa. Liga. Ligou. É de quantas polegadas a sua lupa? Não sei. Você lembra? De 13 polegadas. Tá. Gente, ela consegue ampliar até 150 vezes. Agora vamos pegar o livro pra mostrar. Vamos mostrar pra vocês tudo que ela pode fazer. Fazer. E a câmera? Olha, gente. Tá vendo aqui? Dá pra ver essa imagem. Que imagem é essa? Essa imagem é o quê, Pedro? Você consegue ver o quê nessa imagem aí? Umas árvores. O que mais? O que que tá aparecendo aí? Também tem umas plantas aqui embaixo. Tem pessoas? Que pessoas? Ah, ali é a pessoinha. Olha aí, amplia aí. Tá bom. Onde é que a pessoa? É nesse botão aqui, ó. Perte é a vagíria. Ah, ali as pessoinhas. Já vi as pessoas. E o que que eles estão fazendo? Plantando coisas? Isso. Estão plantando. Então, a lupa aqui amplia bastante, ó, gente, ó. Ó, gente. Fica pra aproximar. Ó. Eu vou aproximar no máximo. Pode aproximar bastante. Aproximar no máximo pra eles verem. Volte agora, viu? E também, na hora da leitura, a gente vai posicionando a câmera aqui, ó. Da forma que fique melhor. Sim. E também... E o botão do contraste? Onde é o botão do contraste? Esse aqui, ó. Aperte aí o botão do contraste. A gente pode mudar por um caso de cor. A gente pode mudar o negócio. Um caso de... Qual fica melhor pra você? Vem que eu vou ter que voltar. Esse aqui? Esse fica bom também, né? Você gosta desse, preto e branco. Qual outro que você gosta? Outro que eu gosto, eu vou botar. Na hora de escrever, qual que você gosta? Na hora de escrever, eu vou botar aqui. Esse. Na hora de escrever, eu uso o normal mesmo. Porque você enxerga as linhas, né? Sim, normal. Ó, gente. Vocês estão vendo o grande. Mas, ó, o normal é aqui, assim. Vocês estão vendo aqui por desse tamanho. Ó, gente. Ó, a lupa é assim. Mas, quando eu tiro, olha o tamanho. Exatamente. Pequenininho. E também... O que eu mostro é mesmo? O que é mais? Que pode tirar foto. Sim. Vamos tirar uma selfie. Peraí. Carinha a cara. Carinha o meu rosto. Socorro, não tá aparecendo o meu rosto. Pode tirar selfie. A selfie, cadê o botão da selfie? Esse aqui, gente. Esse aqui é o botão pra tirar fotos. Exato. Ficou lindo. E aí, agora vamos sair da foto. Saiu? Saiu. Saiu. E também tem como tirar foto.